Eu queria detalhar aqui e apresentar para os nossos ouvintes o seu mais recente trabalho, que é o EP Baladas de Amores Abalados. É isso. Você lançou esse EP na pandemia. Foi na pandemia. Já no que a gente achou que fosse o final da pandemia, porque a pandemia foi muito difícil para todos nós, principalmente pela incerteza. Ninguém sabia direito o que ia acontecer. E eu acho que nesse momento de introspecção, de ver os amigos passarem por situações delicadas e tal, foi surgindo pela primeira vez também a minha vontade de fazer um trabalho mais autoral mesmo. Porque eu confesso que a maioria das coisas que eu fiz para outras pessoas, composições e tal, foram um pouco encomendadas. É uma forma diferente de compor. E nesse disco eu me apropriei de algumas canções de amigos e tudo, que tinham a cara desse Baladas de Amores Abalados. Parece uma coisa muito pesada. Mas é só uma maneira de dizer que a pandemia fez a gente olhar um pouquinho mais para dentro. E nisso vieram, claro, desencontros, mas também encontros, esperança. E o disco fala disso. O universo gira em torno desse tema aí. Encontros e desencontros. Nesse EP você foca mesmo nas canções autorais e dá ênfase, um destaque, um peso maior para o Milton, cantor e compositor. A gente vai falar de todas as músicas que você fez para os outros, grandes sucessos aí. Mas essa era a ideia mesmo. Depois de um hiato, o lançamento desse EP era com esse foco mesmo, né, Milton? Esse foco porque, principalmente, eu acho que principalmente colocar para fora canções que tinham canções ali que já tinham 10 anos. E eu não sei por que motivo eu segurei essas músicas, ou achava que não era a hora, ou que não tinha a ver com o estilo que eu estava fazendo. Porque você viu a quantidade de artistas diferentes que você citou aí. Eu tenho um lado camaleão, assim, que é um pouco perigoso, ao mesmo tempo é bom. Como instrumentista, me abriu milhões de portas e tudo. Mas como artista solo, né, me limitou um pouco, né? Me fechou um pouco. Não fechou portas, nunca fechou, mas assim. Me limitou um pouco. E eu acabei acreditando que aquele lado autoral, compositor, cantor ali, ia ficar em segundo plano. E dessa vez eu falei, não, por que não botar para fora? No mínimo botar para fora, né? Hoje a gente tem essa possibilidade incrível aí da internet, de você poder lançar tudo. E aí o disco veio dessa busca aí, só de ter mais coragem.